Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade chegando no mercado, hein? A modalmais vai ter cartões de crédito. O Banco Inter com várias novidades já divulgadas em uma entrevista e vamos a elas então. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, modalmais e o Banco Inter deu uma notícia para o valor econômico-finanças. Vamos ver então o que tem de novidade vindo pelo mercado aí. Dois importantes bancos digitais brasileiros devem colocar em prática no início deste segundo semestre, novas etapas de seus projetos de expansão. O modalmais, que começou com operações de investimentos, virou a chave para incluir serviços bancários no fim do ano passado. Vai começar a trabalhar com um a dois meses com portabilidade de conta salário, câmbio online, seguro, previdência e cartão de crédito. Banco Inter, que fez seu débito na Bolsa há pouco mais de um ano, prepara o lançamento de um super aplicativo que estarão disponíveis serviços não financeiros, como educação à distância, aluguel de carros, Uber, hotéis e vale presente para uso em jogos. Os serviços de um e de outro nessa nova etapa são bem diferentes, mas têm em comum a forte preocupação em obter dados dos clientes. A formação de um data like, um conjunto de dados dos clientes que permite diversos cruzamentos com outras bases de informação, é considerada crucial na estratégia dos novos bancos digitais do país. Bem, gente, eu quis ler esse pequeno trecho para vocês aí da notícia do valor econômico, vou deixar o link para vocês aqui, ler a matéria completa, mas de antemão já sabemos que o Modal Mais vai ter cartão de crédito agora, entre agosto e setembro, lançamento oficial, segundo a nota. Terá também aí previdência, câmbio online, o Banco Inter terá o super aplicativo, além de o Banco Inter ter também a maquininha de cartão no próprio celular, ou seja, você poderá fazer operações, venda no cartão de crédito, débito, através da maquininha que será o seu próprio aparelho de celular que o Banco Inter vai lançar também. O presidente do Banco Inter já divulgou nas redes sociais, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, tá? Já pensou em ter uma maquininha de cartão no seu celular? O Banco Inter revolucionou o setor bancário e agora estamos trabalhando para revolucionar a indústria de meios de pagamento, aguardem. Quem divulgou foi João Vitor Menin, que é o presidente do Banco Inter, tá? Então novidades estão chegando aí no mercado, agora o modalmais com cartão de crédito vai aí criar uma base forte, né, do seu banco digital. Câmbio online também vai ser muito bom, para a gente poder fazer comparações, né, previdências e outros seguros que devem chegar aí no modalmais. O Banco Inter, por sinal, vem criando aí uma plataforma também digital muito forte, e agora com essa vinda do aparelho celular, que vai virar uma maquininha de cartão, vai mexer com muita gente também, mais receita para o Banco Inter. O Banco Inter é muito esperto, então está criando aí mais um aplicativo que vem aí com tudo para poder enfrentar as operadoras de maquininha de cartões, tá certo? Gente, eu quis trazer essa notícia para vocês aí, para que vocês soubessem que terá novidades aí chegando no mercado. Então, muitas contas digitais nascendo, tá? Então nós temos aí várias contas digitais que eu vou mostrar em vídeos para vocês aqui, chegando no mercado também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo com Deus!